A polícia civil do Piauí está à procura deste homem. Ele seria o suspeito de vários roubos de equipamentos eletrônicos em clínicas, hospitais e hotéis de Teresina. O primeiro distrito policial no centro já recebeu mais de sete denúncias de roubos praticados da mesma forma. O que vai alugar o auditório, lá ele entra bem vestido, ele fica lá olhando. Quando a pessoa está na sua sala, um descuido de nada, ele leva os notebooks, leva celulares. Segundo a polícia, a área de atuação do suspeito é esta aqui, o Polo de Saúde de Teresina, uma área onde estão concentradas a maioria das clínicas e dos hospitais. A maioria das pessoas que foram vítimas são exatamente desta região. As imagens do circuito interno, de boa aparência e bem vestido. Nós já estamos no caso dele para ver se bota ele na mão nele. E se alguém vê ele, que é muito conhecido, as imagens estão boas, peço que ligue aqui para o primeiro DP, ou então 998258, ou então liga para a delegacia 216-5206. Obrigado. Obrigado.